Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Naís está aqui para mais uma aula, então vamos lá, vamos pegar a nossa apostila que é essa aqui, para a história de cena, a unidade história de cena, lá na página 19, onde tem a família urso aqui, os três ursos e ursos, tem o papai, a mamãe e o filho, o bebê urso, lembram da historinha da caixinha dourada dos três ursos? Muito bem, então aqui está pedindo, distribua as figuras de objetos para cada personagem, nós iremos distribuir as figuras para cada personagem de acordo com o topão, tá bom? Lembra que lá na história eles tinham o prato de mingau, o maior, o médio e o menor? Lembra? Então aqui você vai pegar o seu livro, o seu material de apoio, que é esse aqui, lá na página 59, e está vendo essas figuras aqui embaixo, que tem três camas e três cadeiras? Você vai, por exemplo, a Tia Naís vai destacar aqui, a cama maior, essa primeira cama que é grandona, de quem será essa cama enorme? Lá na historinha diz, de quem era a cama maior? De quem é? Será se era do papai, da mamãe ou do bebê urso? Muito bem, então você vai colar aqui, lá no papai urso, tá bom? E assim você vai seguindo, a cama menor, você vai me dizer se é da mamãe, se é do bebê urso, a mesma coisa com as cadeiras, tá bom? Porque eu sei que você é inteligente, então você vai dar o que fazer. Só mais um exemplo, essa cadeirinha, essa cama aqui, pequena, de quem é ela? Muito bem, do bebê urso, então você vai colar aqui no bebê urso, tá bom? Então essa foi a nossa atividade de hoje, o bebê urso tem que colocar a data, tá bom? E mandar foto para a Tia Naísa, dizendo que está fazendo as atividades, tá bom? Um beijo, aquele abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!